Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Placas de veículos clonadas, como proceder? Escola de Magistratura do Estado do Pará realizou palestras sobre proteção do patrimônio religioso do Estado. Mudanças no tráfego da região metropolitana de Belém para o Sírio de Nazaré 2017. A Casa de Plácido abre suas portas para acolher romeiros. Os carros dos sírios passam por reparos. A visita da imagem peregrina à Fundação Nazaré de Comunicação. Navio hidroceonográfico Guarnier Sampaio está preparado para a romaria fluvial. E na entrevista de hoje vamos falar sobre prevenção a incêndios. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o jornal de hoje falando da relação entre os acidentes de trânsito com as despesas no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde constatou que o Estado do Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Fatos gerados muitas vezes por imprudência, falta de paciência e uma educação para o trânsito. De um lado, a carência na fiscalização e o acompanhamento dos órgãos públicos. Do outro, motoristas individualistas que executam as mais diversas manobras gerando perigos a motoristas e pedestres. Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, o capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o mototaxista legalizado. Paulo é uma campanha de conscientização, para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Na primeira fase, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista. Corre o limite permitido que a pista permite. Se 40, 50, 60, porque 80 só na BR. Então não tem necessidade. A não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Aí ele vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belão, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então se correr legal, não tem risco de acidente. Uma pesquisa divulgada esta semana pelo SEBRAE indica que o consumo do paraense deve aumentar este mês em virtude dos festejos do Sírio de Nazaré. De acordo com o SEBRAE, o aumento no consumo dos paraenses serão principalmente com produtos de uso pessoal, roupas e calçados, artigos religiosos, como lembranças e objetos decorativos, os relacionados à alimentação, principalmente dos ingredientes utilizados no almoço do Sírio, como a maniçoba e o pato no tucupi. Esta mesma pesquisa revela que o almoço do Sírio será o item que mais pesará no bolso do consumidor. E vamos voltar a falar sobre trânsito. Se deparar com várias multas de trânsito proveniente de infrações que você não cometeu, pode ser um dos sinais de que a placa do seu veículo tenha sido clonada. Altamira já teve várias vítimas deste crime. A Polícia Civil e o DETRAN alertam sobre os procedimentos que devem ser feitos caso você seja vítima. Leidiane ficou surpresa quando foi informada pelo DETRAN que em seu nome havia duas multas de trânsito no valor de R$ 191,00, registradas no município de Cametá. O problema é que ela nunca esteve nessa cidade. Outra multa no mesmo valor também foi registrada, dessa vez em Altamira. Em março de 2010 agora, eu fui imprimir o IPVA da minha moto no DETRAN. Chegando lá, a moça me informou que tinha três infrações. Duas de Cametá e uma aqui de Altamira. Sendo que eu nunca estive em Cametá, não conheço essa cidade e nem sei para onde fica. Leidiane desconfia que a placa da moto dela tenha sido clonada. A frentista disse que já fez os procedimentos formais para tentar resolver o problema. Mas até agora, nem os órgãos de trânsito e nem a polícia teriam solucionado o caso. Cheguei no DEMUTRAN, eles me deram um papel lá que eu tinha que fazer, fazer boletim de ocorrência, tirar xerox de identidade, CPF, um monte de coisa e mandar para a Cametá. Mandei e já tem uns três a quatro meses que nada, ninguém retornou, só veio uma carta de notificação que eles receberam. Mas até agora nada. Voltei no DEMUTRAN, chegando lá, eles falaram que eles não podem fazer nada porque a moto está daqui. Foi no DETRAN daqui também, eles falaram que eles não podem fazer nada por mim. O mesmo problema aconteceu com essa mulher que não quis ser identificada. Ela desconfiou que tivesse tido o veículo clonado quando foi abordada por um rapaz que disse que teria comprado a moto dela. Eu estava no meu trabalho e chegou dois homens querendo ver o documento da moto para transferir que ele tinha comprado a minha moto. E aí eu falei para ele que eu não estava vendendo uma moto, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele já se irritou, ele se irritou porque ele disse assim, a mulher está louca dizendo que eu roubei a moto dela, como assim? Eu estou comprando a moto. Ao ser alertada por uma colega de trabalho e também ao olhar as imagens das câmeras de segurança do trabalho, a vítima percebeu que o homem estava em uma motocicleta igual a dela e com a mesma placa. A mulher imediatamente olhou as informações do veículo dela no sistema do DETRAN e teve uma surpresa ao constatar que havia multas a serem pagas. Ele saiu e a moça que trabalha comigo foi fechar a porta. Quando ela trancou a porta, ela anotou a placa da moto que eles estavam. Eles estavam na mesma placa da minha moto que ela anotou. E a minha moto estava estacionada também na frente da clínica. E na filmagem das câmeras daqui da clínica, tem na hora, no momento que eles saem, eles saindo os dois numa moto igualzinha mesmo a minha. Aí na hora que ela me deu a placa, que eu corri para o computador e fui olhar e estavam as multas tudinhas, sem capacete, condutor e passageiro sem capacete. As duas multas foram feitas ali na Joaquim, no bairro de Brasília, João Coelho, no bairro de Brasília. E foi a partir desse momento que eu comecei a correr atrás, né? Fui no DETRAN para tentar entender por que que outra pessoa estava com a placa da minha moto. E o DETRAN pediu para eu ir na delegacia fazer o BO. Eu fiz todo o procedimento. O homem que procurou a vítima para falar do veículo nunca mais apareceu. Ele estava com a farda, que tinha um nome na blusa, e eu também cheguei a ir lá e conversei com esse cara. Ele disse que ele não conhecia o homem que estava com ele, que ele nunca tinha visto, que estava na moto, né? E aí eu fazia o quê? A moto não estava na oficina dele, eu não podia fazer nada, né? Eu cheguei a ir lá no local. Agora eu não sei se esse cara alertou o outro e depois disso também ele pode ter tirado a placa da moto. Porque até hoje eu consigo entrar, eu entro no sistema e as multas que tem é as duas que eu não consegui, não apareceu mais nada. A clonagem acontece quando os fraudadores copiam a placa de outro veículo com as mesmas características, como cor, modelo e ano. Assim os criminosos podem trafegar pelas vias sem se preocupar com qualquer infração cometida. A clonagem de veículos é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A pena pode variar de 3 a 6 anos de reclusão. Alguém furta ou rouba um veículo em uma cidade e ele esquenta aquele veículo roubado com as informações do seu veículo. Então, o veículo que foi lá, que está na cidade distante da sua, ele é um veículo roubado. E para tanto, o que é que os ladrões, o que é que a quadrilha faz? Eles arranjam um documento quente e todas as informações que você tem no seu veículo, eles passam naquele documento. Ou seja, o veículo tem que ser com característica semelhante à sua. Segundo o Detran, ao perceber que o veículo foi clonado, a vítima precisa registrar a ocorrência e procurar os órgãos de trânsito para informar a situação. Quando isso acontece, a pessoa tem que ir logo na delegacia e fazer uma ocorrência. Fazer o processo, se for cada órgão, ele é responsável por aquilo. Então, você tem que se dirigir, por exemplo, tem o Detran aqui. Se for do Detran, tem que vir aqui com a gente, que a gente encaminha para Belém, setor jurídico. Se for, por exemplo, Demutran, tem que ir no Demutran. Se for um outro departamento municipal de outra cidade, tem que fazer o contato com aquela cidade para pegar o formulário para poder fazer a defesa, ou recorrer, mandar o documento para que seja tomado providência. Mas, para as vítimas que já fizeram todos os procedimentos necessários, o problema tem ido bem além do valor das multas a serem pagas. As vítimas perderam pontos na carteira de habilitação. Leidiane corre o risco de perder a CNH. E a outra vítima nunca recebeu resposta sobre o caso. Até então, o que está acontecendo mais é sobre a minha habilitação. A minha habilitação com essas três infrações que eu não cometi, eu estou com 21 pontos na minha carteira, posso perder ela. Por erro de pessoas que eu não sei nem quem é e numa cidade que eu nunca nem tive. O Sírio de Nazaré é patrimônio cultural da humanidade. Um reconhecimento feito pela Unesco em 2013. E no clima da festa, a Escola de Magistratura do Estado do Pará realizou nesta semana a palestra sobre a proteção do patrimônio religioso do Estado. Não há uma categoria específica para patrimônio religioso. Dependendo de sua materialidade, ele pode ser um patrimônio histórico, como a Basílica Santuário e a Catedral Metropolitana de Belém, ou cultural, como é o caso da própria festa de Nazaré. A defesa e a proteção destes patrimônios foi tema de palestra na Escola de Magistratura do Pará. Na ocasião, a arquiteta e mestre em patrimônio, Paula Andréa Caluf, falou sobre a proteção legal do patrimônio religioso. O Sírio foi tema da fala do jornalista Valber Monteiro, que refletiu sobre a importância de proteger o caráter cultural e religioso da festa. Os órgãos públicos e organizações não governamentais lançaram nesta segunda-feira uma campanha para arrecadar donativos para os indígenas venezuelanos que estão em Belém desde julho. 51 indígenas da etnia Waraó já chegaram à capital paraense e a maioria está desabrigada ou em ambientes totalmente precários. Segundo o Consulado da Venezuela, outros 26 podem chegar nos próximos dias. E de acordo com o governo do Amazonas, no total são 82 os indígenas a caminho de Belém. A campanha é promovida pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Fundação Nacional do Índio, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Fundação Papa João XXIII e pela organização não governamental Caritas Brasileira. As doações podem ser entregues nos endereços da Caritas Brasileira, que fica na Travessa Barão do Triunfo, número 3151, no bairro do Marco, no prédio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, entre a Avenida Almirante Barroso e 25 de setembro. Pode ser também na Defensoria Pública da União, na rua Boa Ventura da Silva, 180, no bairro do Reduto, entre as travessas Rui Barbosa e Quintino Bocaiova. Na FUNAI, na Travessa Padre Eutíquio 2315, no bairro Batista Campos, entre a rua Fernando Guilhom e a rua dos Timbiras. Na Fundação, aliás, na FUNPAPA, na Avenida 25 de setembro, número 1018, no bairro do Marco, entre as travessas Timbó e Vileta. No Ministério Público Federal, na Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1476, no bairro do Marizal, entre a rua Domingos Marreiros e Antônio Barreto. No bairro do Marizal, a Seju DH, na rua 28 de setembro, 339, no bairro do Comércio, entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Freigil de Vila Nova. Para deixar o trânsito livre e seguro nas principais romarias do Sírio de Nazaré deste ano, a partir de amanhã, haverá uma série de mudanças no tráfego da região metropolitana de Belém. Na sexta-feira, dia do traslado da imagem peregrina até o município de Ananindeua, a Avenida Generalíssimo Deodoro será interditada no cruzamento com a Avenida Nazaré para a saída da procissão, que segue pelas Avenidas Magalhães Barata e Almirantes Barroso e Rodovia BR-316. A interdição tem início às 8 da manhã. As vias serão liberadas de acordo com o avanço da Romaria. No sábado, às 5 horas da manhã, tem início a Romaria Rodoviária, a partir da Igreja Matriz de Ananindeua, seguindo pela Rodovia BR-316, Avenida Augusto Montenegro, Rua 8 de Setembro, atravessa Lopo de Castro até o Trapiste de Quaraci, onde sairá o Sírio Fluvial. Após sua chegada na escadinha da Estação das Docas, se inicia a moto Romaria pelas Avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata, até o Colégio Gentil Bittencourt. As travessias ao percurso serão interditadas temporariamente e liberadas conforme a passagem da Romaria. Uma casa de madeira pegou fogo na noite do último domingo em uma vila na passagem liberal, com a rua São Domingos, no bairro da Terra Firme, aqui em Belém. Moradores da vizinhança se uniram para evitar que o fogo se espalhasse até a chegada do Corpo de Bombeiros. As viaturas dos bombeiros interditaram a rua São Domingos. O acesso ao local do incêndio era difícil. O fogo consumiu totalmente o imóvel. E, segundo o Corpo de Bombeiros, as chances de um incêndio aumentam em até 20% devido às condições climáticas, já que no verão amazônico as chuvas diminuem e, com isso, a madeira utilizada na construção dessas casas ficam mais secas. Os ventos fortes ajudam a propagar as chamas. E, na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o capitão Monteiro do Corpo de Bombeiros sobre o assunto. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente neste ano, Belém já registrou cerca de 800 ocorrências de incêndio, sejam elas residenciais ou não. E, para a gente saber como prevenir esse tipo de acidente ou, caso ele ocorra, como agir nesse momento, a gente vai conversar hoje com o Bombeiro Militar do Pará. Ele é o Tenente Rodrigo Monteiro. Ele está aqui no estúdio com a gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode mandar uma mensagem para a gente via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Tenente Monteiro, obrigada pela sua presença. A gente pode começar falando sobre o que motiva tantos incêndios aqui na região metropolitana de Belém. Como é que vocês veem esses números? De acordo com a perícia, o que a gente avalia é que os fenômenos termoelétricos, que são sobrecarga, curto-circuito, são os que apresentam maiores causas de incêndio hoje em residência. Então, essa falta de uma organização na parte elétrica, residencial, ocasiona muitas dessas situações. Quando a gente fala desses circuitos elétricos, para que as pessoas entendam mais facilmente, o que é isso? Eu chego na casa da pessoa, ela tem vários aparelhos de uma mesma tomada? Seria isso? Isso, isso. O que acontece, né? Muitas pessoas colocam geladeira, micro-ondas, televisão, um ano único, uma única tomada. Isso ocasiona uma sobrecarga. E aí, qual é a recomendação que a gente faz, né? Que coloque alguns aparelhos que consomem muita energia num separado, né? Para evitar essa sobrecarga. Dentro de uma casa, quais são os aparelhos que devem ter uma tomada única? Existe uma recomendação? Olha, micro-ondas. Normalmente, micro-ondas são 220 volts, então é recomendável que ele fique numa única fiação, né? Que ela seja específica, que tenha um disjuntor para ela, para que em caso de sobrecarga, em caso de uma parada de energia aí, ela retorne, evite essa sobrecarga nesse aparelho. Então, geladeira, né? As fiações de luminárias, elas podem ficar juntas, né? Elas não consomem tanto. A amperagem, ela suporta. Mas, nesses aparelhos que consomem tanto, é recomendável que ele fique isolado, né? E existe uma forma mesmo para esses aparelhos que ficam juntos, principalmente as luminárias, você falou que é permitido, uma forma de amenizar um possível curto-circuito? É, uma possibilidade é utilizar filtro de linha, né? Porque o filtro de linha, ele tem fusíveis, que em caso dessa sobrecarga, ele vai desligar e vai impedir que ocorra algum tipo de acidente. Esse filtro de linha, ele é encontrado em qualquer loja de aparelhos eletrônicos? Qualquer loja, em qualquer loja, em materiais eletrônicos. Agora sim, além dessa questão de como esses equipamentos dentro de casa, eles prejudicam, né? Eles causam riscos aí para um possível incêndio, existe outras formas das pessoas se prevenirem ou tomarem providências caso algo errado ocorra? A recomendação é que, primeiro, faça essa verificação na parte elétrica, né? Aí pode ocorrer, né? Existe sempre a possibilidade de ocorrer uma situação dessa, né? Então, o que a gente recomenda ali? Que caso ocorra, né? Se não for possível fazer um combate, exterminar esse incêndio inicial, né? Seja retirado, seja acionado o corpo de bombeiros, porque o corpo de bombeiros vai ter uma equipe ali com todo o aparato que vai possibilitar fazer esse combate. Tenente, essa questão dos prédios, das residências, dos imóveis serem muito próximos uns aos outros, isso quer dizer, em casos de incêndio, é crucial para que o fogo propague cada vez mais rápido? Com certeza, né? A proximidade vai facilitar essa propagação desse incêndio. Então, as casas, por exemplo, no bairro de Guamá, Terra Firme, elas são muito próximas. Então, o incêndio inicia em uma residência, em 10 minutos ela se propaga ali para 5, 6 casas, que é o que a gente verifica hoje, né? Essa propagação muito rápida. Em 10 minutos, 7, 8 casas são totalmente consumidas. Principalmente se ela for de madeira, né? Que o consumo ali vai ser muito maior. Além dessa questão que a gente mencionou, elétrica, os cuidados com o gás de cozinha, ele também deve ser motivo de atenção para evitar incêndio? Com certeza, né? A gente também registra um alto nível de ocorrência de vazamento de LP. E o que ocorre? Muitas das ocorrências a gente verifica em loco que a mangueira está vencida, o registro também não está em condições, porque o simples fato de estar utilizando ali 5, 6 anos, ele já tem essa vida útil dele extrapolada. Então, já cheguei a ocorrência de ter mangueira de 12 anos vencida. Então, a gente recomenda, a gente orienta, né? As pessoas, às vezes, não entendem que pequenas coisas podem ser fundamental para salvaguardar a vida e o patrimônio dessas pessoas, né? E existe um prazo correto para se trocar a mangueira, o relógio do botijão? Com certeza, né? O que acontece? O fabricante, ele vai informar. Ele informa normalmente de 5 anos e ele informa, né? Vai ter certificação, é importante, né? Comprar um produto certificado que ele vai te dar garantia de qualidade. Quer dizer, caso a pessoa tenha um botijão de gás em casa e que ela nem consegue mais visualizar a data de validade, é porque provavelmente já está vencida. Com certeza, né? É o que a gente ocorre, né? Na dúvida, é recomendado que faça substituição. Agora, existe também algum trabalho do Corpo de Bombeiros visando essas prevenções a esse tipo de incêndio? Vocês percorrem as residências, alguns bairros? Normalmente, na Semana do Bombeiro, a gente faz esse trabalho, né? De estar distribuindo o kit multigás, que é essa substituição desse relógio e dessa mangueira, né? E a gente passa orientações e distribui esses kits, né? Para estar conscientizando a população que é necessário, que é importante ter esse cuidado, né? Ter esse zelo ali com o nosso material. Tenente, para a gente finalizar, caso a pessoa passe o dia fora de casa ou vá viajar, ela tem que ter um cuidado especial dentro de casa para justamente evitar aí qualquer tipo de acidente, de incêndio? É o que a gente recomenda, né? Vou passar um período fora, final de semana, vou passar férias, desligar os materiais elétricos, né? O máximo vai deixar a geladeira ali, que vai ter um material que vai ser conservado ali, mas desligar ali televisão, micro-ondas, né? Desligar os aparelhos para evitar ali, por exemplo, uma situação ali de uma queda de energia, que possa haver essa sobrecarga. Tá certo, Tenente. A gente agradece a sua presença no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida e quiser participar ainda da nossa entrevista, você pode mandar um WhatsApp para a gente, o número é 988023444. A gente encaminha e o Corpo de Bombeiros responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Capitão. Desde a última quarta-feira, a Arcon realiza a Operação Sírio 2017 com o objetivo de reduzir o número de atrasos nos horários de saída dos coletivos, excessos de lotação e garantir o atendimento da grande demanda durante a quadra Nazarena. A ação acontece até o dia 10 de outubro. A agência disponibilizará em torno de 60 agentes em Belém, no interior do estado. As equipes atuam em 14 municípios e no Terminal Rodoviário de Belém. Serão enviados em torno de 40 agentes para ajudar nas fiscalizações. As ações ocorrem em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar e o DETRAN. Cerca de 20 agentes atuarão principalmente nos terminais hidroviários de Belém, Marajó, na travessia de Cametá, Barca Arena e Santarém, onde as ações foram intensificadas desde a última semana. A Arcon informa que qualquer irregularidade pode ser denunciada pelo telefone 0800 091 17 17 ou pelo e-mail ouvidoria arroba arcom.pa.gov.br. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006 9211. E você acompanha ainda nesta edição a Casa de Plácido abre as portas para acolher romeiros. Os carros do sírio passaram por reparos. A visita da imagem peregrina à Fundação Nazaré de Comunicação. Navio hidroceanográfico Guarnier Sampaio está preparado para a Romaria Fluvial. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos voltar a falar sobre o sírio de Nazaré. Todos os anos, a Casa de Plácido abre suas portas para acolher romeiros que vêm de diferentes lugares para pedir e agradecer a Nossa Senhora de Nazaré. E para atender essa demanda, voluntários da Pastoral, da Acolhida e de diversos profissionais doam trabalho, respeito e carinho. A Casa de Plácido abre as portas e já espera os romeiros. São cerca de 1.350 voluntários organizando tudo aqui na Casa de Plácido para acolher os romeiros que virão participar dessa grande festa mariana que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A expectativa é acolher aqui cerca de 35 mil pessoas. O trabalho é uma doação, um afago, um carinho que os voluntários dedicam no amor a Deus e aos irmãos. E para abençoar as pessoas que aqui estão e as que entrarem, oração e louvor. Na Praça Santuário, os voluntários lançaram no ar um terço feito de balões. Quero puxar a força da tua bendita Ave, ave, a senhora da bendita Ave Maria, esse é meu tempo de fé Ave, ave, Deus me pegue a tua vida Ave Maria E esse é o momento em que nós oficializamos a abertura da casa para receber os romeiros que são nossos hóspedos por excelência para que a gente possa entregar a eles tudo aquilo que nós estamos preparando com muito amor e alegria. E a soltura desse terço é homenagear a Nossa Senhora é fazer com que esse terço e a oração de cada um de nós possa chegar mais perto dela possa chegar lá em cima para que os anjos rezem esse terço por ela também. Os voluntários agradecem e não medem esforços para realizar um bom trabalho. Esse momento é gratificante a gente servir a Nossa Senhora Nossa Senhora de Nazaré há cinco anos é uma experiência única na vida da gente é um sentimento muito forte de fé, de amor acolhida dos romeiros que vem de tão longe com tanta fé nessa caminhada e a gente está com o coração aberto com tanto amor e carinho com dedicação para recebê-los e isso faz parte de servir a Maria com muito amor carinho mesmo porque é uma devoção maravilhosa não tem explicação só a partir do momento que a gente começa a servir a gente sabe o significado realmente do que significa o Ciro para a gente enquanto nós paraense que faz parte da Pastoral da Acolhida. É muita emoção porque é uma mistura de expectativa com a gratidão ver aquilo que você quer servir quer fazer não tem mais tempo é agora e os nossos romeiros estão chegando a partir da hora do almoço nós já estamos e quando a gente passa o ano se preparando para ser filho de Maria esse momento é o momento que gera muita emoção então é expectativa junto com toda a gratidão por ela nos permitir ser filhos dela Ave Maria esse é meu grito de fé Ave Ave Deus te fez a flor mais linda Ave Maria Senhor A Fundação Nazaré de Comunicação tem a alegria de ser a transmissora oficial do Círio de Nazaré um trabalho feito para levar a devoção mariana do paraense para todo o mundo ontem recebemos aqui na Fundação a visita que inspira este trabalho a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Pequenina mas capaz de provocar emoções enormes por onde passa a imagem peregrina de Nossa Senhora visitou nesta quarta-feira a Fundação Nazaré de Comunicação e a Cúria Metropolitana de Belém A mãezinha que inspira o trabalho dos meios de comunicação da Arquidiocese passou abençoando cada dependência e setor da Fundação Nazaré uma visita que começou com celebração eucarística no estúdio da TV presidida por Dom Alberto Taveira Correia arcebispo metropolitano de Belém a missa reuniu os funcionários da Fundação e os colaboradores que formam a família Nazaré percebemos o cântico das criaturas cantado por São Francisco quantas vezes cantamos louvado seja o meu Senhor ele louvava por tudo até a irmã Borte uma visita de bênçãos para aqueles que trabalham intensamente na divulgação da festa da Rainha da Amazônia Os carros do sírio passaram por reparos e ontem ficaram expostos na calçada da Basílica Santuário para que todos pudessem conhecer esses ícones que embelezam uma das maiores manifestações religiosas do mundo Os carros do sírio são uma das tradições mais antigas da festa Mariana Há três anos a diretoria da festa de Nazaré decidiu colocá-los na semana que antecede o sírio em exposição bem na frente da Basílica Santuário uma oportunidade para quem passa pelo lugar Ana, por exemplo, mora em Belém mas não pode participar do sírio questões de saúde vindo até a casa de Plácido para fazer uma doação ela encontrou os carros expostos É maravilhoso no caso porque eu nunca tinha vindo aqui neste momento da exposição dos carros então foi a primeira vez Jaqueline e o marido vieram de Sergipe para conhecer Belém O período foi propício, afinal, é um sonho antigo participar do sírio de Nossa Senhora de Nazaré Eu tinha muita vontade de conhecer o sírio há muitos anos e esse ano teve oportunidade tem uns quatro meses que eu pesquiso para ver os pontos turísticos mais importantes só que eu reservei cinco dias e depois acho que precisava de uns quinze No próximo sábado acontece a Romaria Fluvial a terceira Romaria da Quadra Nazarena Nesse dia, centenas de embarcações acompanham o navio da Marinha que leva a imagem peregrina pela Baía do Guajará O Garnier Sampaio é um navio hidro-oceanográfico cedido pela Marinha para prestar esta homenagem Levantamentos hidrográficos para a preparação de cartas náuticas um trabalho feito para garantir a segurança da navegação Ao todo, quatro navios da Marinha fazem esse trabalho na região O navio Garnier Sampaio é um deles No navio, a tripulação já sente um clima diferente Os últimos ajustes são feitos para receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré A gente faz tripulação de pintura, arrumação, pequenos reparos E na véspera tem toda a ornamentação que é feita, coordenada pela Comissão do Sírio O navio conta com uma tripulação de 40 militares No dia do Sírio Fluvial serão cerca de 200 pessoas ocupando esse espaço Um navio seguro, feito de aço e com cerca de 750 toneladas Aqui, o principal objetivo é levar a imagem da Virgem de Nazaré em segurança E proteger também os romeiros O navio é garantido para outros meios da Marinha Que vão fazer um cinturão em torno do navio E vai conduzir durante todo o Sírio até o regresso aqui Tanto lá desde Quaraci até lá na posse das Senadocas Cabo Campos atua há três anos no Sírio A experiência nova para o Carioca em 2015 encanta Já é o meu terceiro Sírio Fluvial e a emoção sempre é a mesma A gente sempre tem a expectativa de sempre estar atribuindo melhor ainda o Sírio Fluvial ao povo A missão deste ano é cuidar da navegação Todo o trajeto da Romaria já está traçado e será feito com toda a segurança Nós temos a função de auxiliar a navegação do navio Para que ele chegue a Iquaraci e vá até a escadinha da melhor maneira possível Junto com todas as embarcações ao redor Então a nossa função da navegação é sempre estar com total segurança Para que a gente consiga trabalhar e levar a Nossa Senhora de Nazaré com segurança também Os feirantes do Vero Peso aqui em Belém participaram de uma missa Em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré O principal cartão postal de Belém, a maior feira livre da América Latina Não poderia ficar de fora das homenagens à Rainha da Amazônia Feirantes e consumidores entraram no clima do Sírio de Nazaré Com a celebração presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém Dom Antônio de Assis Ribeiro no mercado do Vero Peso Que esta ideia da palavra de Deus que alegra o coração Permaneça no coração de todos vocês Para que Belém, a partir do Vero Peso Possa continuar alegrando o país Por ter gente boa, alegre, otimista, hospitaleira Mais de 1.200 feirantes trabalham no Vero Peso E pelo quinto ano receberam a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré Um momento de emoção nas vésperas de mais um sírio Trai-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré E logo após a celebração eucarística na Feira do Vero Peso A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Foi conduzida até o Banco da Amazônia Onde recebeu homenagens de funcionários A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Foi recebida com uma chuva de flores A imagem foi conduzida pelo presidente do Banco Marival do Melo Até o altar montado em uma das salas da sede do Banco da Amazônia Na Avenida Presidente Vargas em Belém Doerineu Romã, Bispo Auxiliar Presidiu a Santa Missa em um auditório lotado de funcionários, clientes e colaboradores da instituição Ela é um modelo de fé para nós É o mais importante Ela nos ensina a fé A fidelidade a Deus Há pelo menos 20 anos o Banco da Amazônia recebe a imagem peregrina Para preparar seus colaboradores espiritualmente para o sírio de Nazaré As visitas englobam as agências da capital e do interior do estado Este ano as agências de Castanhal, Nordeste e Paraense Foram as primeiras a receber a visita Na noite desta quarta-feira Os 13 carros de promessas, símbolos da festividade nazarena Foram conduzidas para os galpões da Companhia das Docas do Pará Uma procissão foi formada ao longo de algumas ruas da capital Devotos de várias partes da cidade acompanharam o transporte Dos 13 carros de promessas que serão utilizados no sírio deste ano Ao longo do percurso, louvores, orações e homenagens Por onde a procissão passou foi impossível não atrair olhares Pessoas se aglomeraram em frente a estabelecimentos e paradas de ônibus Todos queriam registrar o momento Na Avenida Visconde de Souza Franco, no centro de Belém Foi possível mensurar a grandiosidade da procissão A condução dos carros, organizada pela diretoria da festa Contou com o apoio da Guarda de Nazaré, órgãos de segurança e de trânsito Os veículos transportados foram o carro de plácido A barca dos escoteiros, a barca nova O cesto de promessas, a barca com velas A barca portuguesa, a barca com remos, o carro com fuas Os quatro carros dos anjos e o da Sagrada Família Que a partir deste ano, substitui o carro da Santíssima Trindade O transporte dos carros não é considerado uma romaria oficial do sírio Mas devido a grande participação de devotos ao longo do trajeto A diretoria tem buscado dar suporte de segurança e saúde para os participantes Os carros ficarão expostos no galpão das docas do Pará Até o domingo do sírio de Nazaré E as 48 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento Em preparação para o sírio de Nazaré já começou A organização é de 50 casais E a vigília ininterrupta é feita por diversas instituições da Arquidiocese de Belém São cerca de 200 instituições entre paróquias, movimentos e grupos de toda a Arquidiocese de Belém São 50 casais trabalhando E mais ou menos, aproximadamente, quase 200 instituições entre paróquias, movimentos, grupos católicos Colégios católicos e etc Para garantir as 48 horas de adoração em preparação para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré A organização começou no início do ano No início do ano, geralmente é escolhido o casal coordenador É aprovado pela diretoria do sírio O casal já inicia os trabalhos Refaz os convites para todos os casais que trabalharam nos anos anteriores Entre em contato com todas as instituições Porque cada horário de duas horas que é concedido às instituições Existe uma instituição que é a dirigente daquele horário Então para isso é preciso um acordo para orientá-los De como desenvolver a vigília durante as duas horas em que eles vão dirigir Nazaré ajuda o marido na organização O objetivo é simples Preparar as pessoas para viverem esse importante momento de fé Os grupos, as instituições estarem presentes aqui Onde o local é destinado da Capela Bom Pastor Para a gente estar em vigília permanente Por todos os casais, por todas as famílias, por todas as pessoas que vão vir para o sírio Que participam de alguma atividade, de algum trabalho Pela diretoria da festividade Por todas as instituições em geral No fim de tudo o que permanece é o amor e a alegria de servir a Deus Então é um trabalho que é de casais para todas as famílias Principalmente essas famílias nazareneas Em que as pessoas vêm para participar do sírio Inclusive pessoas que são turistas Que vêm apenas para viver esse momento do sírio Também podem participar porque a vigília é aberta a todos E para nós é uma alegria imensa Poder estar à frente Poder trabalhar junto com esses nossos colegas casais Para a gente conduzir a vigília da melhor forma possível A gente está trabalhando desde o início do ano E assim é um trabalho mesmo muito prazeroso Entendeu? Cansativo, porém prazeroso Porque trabalhar para Deus e para Nossa Senhora A gente não pode nunca dizer não E muito menos sentir cansaço Porque ela passa na frente, ela carrega no colo E a gente vai dando jeitinho E hoje, graças a Deus, a gente está realizando O que foi trabalhado durante todo esse ano A tradicional Feira de Artesanato do Sírio Também conhecida como Feira do Miriti Está em Nova Casa Este ano a feira está acontecendo na Casa das Artes Ao lado do estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré A novidade não é só o novo espaço Neste ano a Feira do Artesanato do Sírio Também foi prolongada Agora ela vai até a terça-feira, dia 10 A gente quer ultrapassar a casa de 100 mil reais de venda nesse período Eu acho que a gente ultrapassa bem esse volume Porque nós estendemos o período da feira Normalmente a feira terminava no domingo Mas a gente preferiu agora levar até a terça-feira Pela movimentação que a cidade ainda tem até a terça-feira Até um pouco mais E também a pedido dos artesãos Para que eles possam de fato expor mais o seu trabalho Nós estamos com quase 50 artesãos aqui Mais o pessoal de Foodbike que está fazendo uma praça de alimentação bem interessante É um segmento novo aqui na nossa região metropolitana Ao todo são 7 dias de feira e 15 mil peças disponíveis Boa parte feita de miriti Fibra do buritizeiro que ganha cores e formatos na tradição artesã A minha mãe trabalha com os brinquedos de miriti já tem 10 anos Ela faz todo tipo de brinquedo que existe nos estandes de outros expositores Também ela faz Hoje nós estamos trabalhando com barquinhos, com canoas Os brinquedos mais típicos do sírio Ela também trabalha com as bolsas que são feitas da palha também do miriti Miriti, madeira, cerâmica, semente São muitos os materiais e regionais que nas mãos desses artesanos tornam-se pura arte Um trabalho que está disponível até terça-feira para quem quiser conhecer O trabalho com artesanato vai fazer uns 20 anos E minha especialidade é mais a semente do açaí Que é o material que vai para o lixo Aí nós reaproveitamos E são várias espécies, semente, casca Mas eu trabalho mais com a semente do açaí A feira que expõe a riqueza artesanal do Pará já começou abençoada Com a abertura feita por Dom Alberto Taveira Corrêa A fé faz cultura Toda manifestação autêntica de fé Suscita cultura Na arte No trabalho No modo das pessoas viverem Na música Na escultura No artesanato Tudo isso é fruto da fé Se a gente ver tudo isso que está aqui exposto E pensar o que significou de esforço da inteligência De trabalho manual Nós temos que agradecer muito a Deus É um sinal muito positivo Além de levar arte e cultura para o sírio de Nazaré A feira do artesanato leva também oportunidades de negócio Aos artesãos do interior e da capital paraense A proposta é essa É fazer com que eles tenham vendas nesse período Nos sete dias de feira Também possam abrir contatos Para que no decorrer do ano Eles também possam ter através desses contatos Mais vendas E que o artesanato A cultura paraense Possa se potencializar com a feira É uma tradição e o Sebrae quer manter essa tradição E lembramos que a equipe de coleta da Fundação Nazaré de Comunicação Estará aguardando a sua doação em todas as romarias Ou se você preferir Venha até o prédio da Fundação Nazaré de Comunicação Temos um local especial com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Para você pedir bênçãos E ajudar os meios de comunicação E se cadastrar como membro da Família Nazaré O número da Família Nazaré é o 4006-9211 E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número é o 98802-3444 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundaçãonazaré.com.br Ou a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Faça parte da Família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri